Preste atenção, em uma recente modalidade criminosa, estelionatários aplicam um golpe desumano em pacientes de um hospital do Vale do Aço. Do outro lado da ligação, o criminoso oferece tratamento milagroso, plano de saúde, fala que é representante do hospital, é enfermeiro e até médico. O objetivo é arrancar dinheiro das pessoas em tratamento. Os valores são ajustados dependendo da gravidade dos casos. O Marcos Lessa e o Rodney Ferreira trouxeram uma reportagem que serve de alerta à população. Na maioria das vezes, o golpe é aplicado por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Mas os estelionatários também costumam telefonar no quarto do hospital onde o paciente está internado. Segundo o diretor técnico do hospital Márcio Cunha, em Patinga, os golpistas se passam por médicos representantes do hospital ou planos de saúde. Ele conta que são feitas cobranças indevidas de serviços hospitalares aos pacientes ou familiares. Normalmente o estelionatário sabe de algumas informações, como o nome do paciente ou a patologia que trouxe a internação. Ele liga um familiar ou o próprio paciente atende esse telefone e ele oferece algum tipo de tratamento, normalmente um tratamento revolucionário, que vai trazer a solução para aquele problema e ele cobra por esses valores. Ultimamente, pacientes do hospital Márcio Cunha tem se tornado alvo de ação dos golpistas. Como medida de prevenção, a direção do hospital tomou algumas medidas. O hospital Márcio Cunha e a Fundação São Francisco Xavier contam muito com a imprensa, com a divulgação em massa desses golpes, para evitar que possíveis usuários do sistema de saúde caiam nesses golpes. E a gente tem uma divulgação interna através da equipe de enfermagem, através de panfletos, de banners, onde a gente informa os pacientes e familiares dos possíveis golpes que eles podem ser abordados dentro da sua internação. O chamado golpe do hospital tem sido recorrente no Vale do Aço. O Hospital Márcio Cunha, em Patinga, tem sido o alvo mais recente dos estelionatários. Segundo a Fundação São Francisco Xavier, que é a mantenedora do hospital, nenhuma cobrança é realizada aos pacientes e familiares por meio de depósito bancário. Os pacientes do SUS têm todo o seu tratamento de forma gratuita, coberto pelo Estado. E os pacientes, os operadores ou pacientes privados, qualquer acréscimo, qualquer pagamento, ele é feito nos caixas do hospital, com pessoal credenciado, não existe contato telefônico, muito menos depósito em conta de terceiros. Esse advogado criminalista conta que em caso de suspeita de golpe, o primeiro passo é comunicar imediatamente à direção do hospital. Ele ainda orienta procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência que pode ajudar na identificação dos responsáveis e combater a ação criminosa. A orientação nossa é que a pessoa, ao ser solicitado algum pagamento, ela certificar primeiro junto ao hospital e nunca fazer de imediato o pagamento. E lembrando que, dependendo também do boleto, na hora que você for fazer o pagamento, ou seja, preparar para pagar, ele vai vir ali o beneficiário. E o beneficiário geralmente é um terceiro, que é o golpice que está ali por trás, não vai vir o nome do hospital. Então é bom também ter essa atenção. Ademais, sabendo, vendo o que caiu no golpe, você tem que procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, que é o que chamamos de um fato policial, e também assinar um termo, que é o que chamamos de representação. A gente tem que, além de fazer o boletim de ocorrência, fazer também a representação para que o seu direito não seja perdido. Porque se você deixar passar o prazo de seis meses, vai ocorrer o prazo decadencial e você vai perder o direito de processar aquela pessoa.